Receba esta oração agora, em o nome do Senhor Jesus. Ouça, e o Espírito Santo de Deus vai te tocar com teu poder e glória. A unção vai derramar na tua vida agora, em o nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Assim diz o Senhor Yavé, ó Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Assopra, ó Espírito de Deus, o teu sopro vivificador, regenerador, teu sopro de vida. Toque com teu poder e glória agora, neste momento, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Toca com teu poder e glória no Espírito, neste momento. Penetra, 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 penetra profundamente neste Espírito. Toma ele, toma ele, toma ele, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, renova da vida, da vida, da vida Espírito Santo. Da vida, Espírito Santo, repreende todo o mal, todo o mal, todo o espírito maligno. Em o nome de Jesus é repreendido neste momento. O Espírito Santo está tomando o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Abre o coração, receba esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. E comece a caminhar, ser guiado, dirigido pelo Divino Espírito Santo. Receba, 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 em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, receba esta palavra agora. Receba esta palavra de vida, no poder do Espírito Santo. Caia sobre nós, Espírito Santo. Toca-nos, molda-nos, encha-nos, usa-nos com teu poder e glória. Penetra, faz de nós a sua morada, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus Seja abençoado No poder do Espírito Em o nome de Jesus Amém Graças te dou, meu Deus e meu Pai Peço que o Senhor derrame da Tua glória, do Teu poder Do Teu Santo Espírito Santo Sobre esta pessoa que está ouvindo agora neste momento Derrama uma unção poderosa sobre ela agora, Pai Uma unção agora Em nome de Jesus, que ela receba agora, que ela sinta, Pai A eletricidade correndo por ela Em nome de Jesus Repousa sobre ela agora neste momento Ó Espírito Santo Faz morada, Senhor Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Receba o Espírito Santo Em nome de Jesus Bendito seja Deus eternamente Engrandecido Seja Deus Magnificado Seja Deus Esteja exaltado Sobre os céus E a Tua glória cubra toda a terra Graças e glórias te dou, ó Pai O Senhor dos céus e da terra O céu e a terra Proclamam a Tua glória Jesus os abençoe Se você gostou do nosso vídeo Inscreva-se no nosso canal Dê um like E compartilhe com os amigos Vão ver o céu